Diga, meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra. Opa, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é que hoje eu vou falar do Star Trek, acenda-se! Então se você curte Star Trek, se você curte aqui jogos épicos de exploração, não perca o vídeo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Bom, galera, vou falar pra vocês aqui do Star Trek Ascendance. É um jogo 4X. Pra quem não conhece o que é um jogo 4X, ele tem quatro características. A primeira delas é o explorar, que no caso aqui do jogo, cada facção vai começar o seu jogo no seu planeta. Então a gente tem aqui a federação, a gente tem os clíngulos e a gente tem os romulanos, que são as três facções que vêm na caixa base. Então você tem que explorar. Você começa o jogo só com o seu planeta. Então esse mapa que você está vendo aqui, no caso da Terra daqui, ele vai sendo montado ao longo da partida, à medida que você vai explorando. Você tem aqui os discos, você tem um dadinho pra ver qual é o tamanho aqui da distância, que você vai colocar, e aí você vai explorando. Quando você explora, você pode encontrar tanto planetas quanto fenômenos, que você pode pesquisar e às vezes até tem um efeito especial ali dentro do jogo. E aí com os planetas, você chegando ali, você pode ver o que você encontra. Então tem um deck ali de exploração que você pode encontrar desde problemas até civilizações, tanto civilizações primitivas quanto civilizações já desenvolvidas, que podem já ter coisas que você pode usar no planeta. Ou a civilização primitiva pode ter recursos que você pode querer usar ali no planeta. Assim como também você pode descobrir alguma coisa diferente, ou você pode encontrar problemas, então tem várias coisas. E aí pra quem assistiu a série, tem muitas coisas que são temáticas, que são coisas que aconteceram em algum episódio da série, alguma coisa assim. A minha versão, por acaso, é uma versão de 50, comemoração de 50 anos, que vem com um deck de 15 cartas, bem temática lá da série clássica lá do Star Trek. Bom, falei do explorar, né? Depois é o expandir, né? Então você pode construir as suas bases, que são essas coisinhas aqui, ó, que você coloca e você pode construir esses nós aqui, que é tanto o nó de produção, que é o vermelhinho, o de pesquisa, que é o azul, ou o de cultura, que é o amarelo, né? Dependendo do que o planeta te permite, né? Então essa aí seria a expansão, né? Depois a gente tem o extrair, né? Que cada nó desse vai produzir um tipo de recurso diferente, que você vai poder usar de formas diferentes, né? E depois, finalmente, o exterminar, né? Porque cada jogador que começa no seu planeta não começa conectado. Então você tem alguns turnos ali do jogo que você pode se preparar, né? Você pode explorar em volta ali no seu planeta, né? Estabelecer ali já algumas colônias. Você pode explorar na direção do outro jogador, ou você pode explorar para trás, né? Ou seja, tentando ali fugir um pouquinho, né? Do conflito ali mais direto, né? De fazer. Quando você encontra, né? Os outros jogadores, você pode fazer, inclusive, você não precisa ir para bater, você pode ter acordos comerciais, né? O jogo, basicamente, você vence de duas maneiras, né? Ou você consegue cinco tokens de ascendance, né? Que são tokens que você consegue utilizando cultura, né? Ou você consegue ocupar a base de dois adversários. Mas dois, você falou que são só três facções, isso. A caixa base, apesar dela ser enorme, ela só vem três facções. Mas existem quatro expansões com facções diferentes. Ali os, o que eu me lembro aqui, tem os vulcanos, né? Tem o alto comando vulcano. Tem ali os, é, é, aquele da antirinha azul, que me fugiu o nome aqui agora, né? É, é... E você, quando cada expansão dessa, permite que você adicione um jogador. Mas assim, já é um jogo bem demorado, né? Aquele jogo bem épico, né? E tal, e cada jogador que você acrescentar, vai adicionar entre uma ou duas horas de jogo, né? E aí, por fim, ainda tem uma quinta expansão aí, que é a expansão dos borgues, né? Então, essa expansão dos borgues, é, é, o borgue não é uma facção que você consegue jogar, mas, por exemplo, é, você consegue adicionar um, num jogo aí de dois jogadores, pra criar ali um antagonismo, né? Ou até mesmo jogar solo contra os borgues, e, num jogo aí até de mais jogadores, você pode acrescentar os borgues de uma forma, às vezes, mais rápida, ou não também, né? E aquilo ali vai ser um desafio a mais contra ali os jogadores, né? Então, Star Trek, as cenas, gostei demais, né? Super temático, pra quem conhece a série. Então, assim, ó, se você gosta daqueles jogos mais demorados, épicos, né? É, 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 é... Que tem conflito direto, mas que também tem vários caminhos pra vitória, e, principalmente, se você é fãzaço do Star Trek, que eu sou, né? É, 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 é um jogo, assim, imperdível, né? É uma pena que não chegou no Brasil, né? É, mas, pra quem é fã, vale super a pena. Certo, galera? Então, hoje eu vou terminar de uma forma diferente. Vida longa e próspera pra todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho